Daí o esquilate, bonito toque, Denapoli, Giannini vai receber na frente, lindo lance, Giannini, tocou pra área, goi cocheia, goooooooool, da Itália, sabe quem? Esquilate é o nome da fera, é o quinto gol de esquilate na Copa, no bate e rebate, Giannini, bonito lance, viado e bateu, goi cocheia pegou, ele tá sempre lá, artilheiro não é artilheiro à toa, não cai do céu não, você vai ver o quinto gol de esquilate, o artilheiro da Itália, agora um dos artilheiros da Copa, Giannini que beleza, Toca de cabeça, aí vem o Viale, bateu, goi cocheia, olha o artilheiro lá, é a marca do artilheiro, ciscou na frente, ele meteu pro gol, Viale, goleiro, esquilate, sai pro abraço, você, italiano, filho de italiano, essa imensa colônia no Brasil, começa a fazer a sua festa porque a Itália larga na frente, Totó esquilate é o nome da fera, outra vez esquilate, lá vem a Argentina, Vassualdo, tocou pra Maradona, não deixando o time argentino crescer, o Lartico e Cheia, vem cruzamento, pra Canindia, meteu a cabeça, Gol, da Argentina, Gaidia, eu dizia, estão deixando o time argentino crescer, o Zengas finalmente tomou o gol na Copa, Passualdo se ajoelha, olha a repetição do lance, o Pelé dizia, estou dizendo que a Argentina está melhorando, ninguém está acreditando em mim, o Brasil inteiro gritava em você, Pelé, Talvez o Bidini, é que não acreditasse, não mexeu no time. Foi o que eu falei, ele tirou a peça importante, que era o Baggio, que era o jogador que estava dando equilíbrio, porque é um estilo sul-americano, que prendia a bola, e eu estou vendo que a Argentina está crescendo porque ganhou o Meicama. Donadone, vai Donadone pra cobrança, é a quarta cobrança da Itália, vai Caché no gol, Marese, Baggio e Agostini fizeram para a Itália, Serrisuela, Borrucciaga e Onartico e Caché fizeram para a Argentina, Donadone partiu, bateu! Pegou o gol do Icaché! Estou dizendo que esse goleiro é bom de pênalti. Serena que vai pra cobrança, olha só a responsabilidade, olha só as feições de Serena. Ele, Igor Icachéia, se não for gol, a Argentina está na final, Serena bateu, pegou! Acabou! 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 Em Nápoles! Acontece o que ninguém esperava, ou o que poucos esperavam. Olha só, A Itália, não que ela tenha feito uma Copa para vencer, não. Fez uma Copa para ser a maior de todas elas. E ganhou todos nos jogos. E ninguém poderia discutir que era grande favorita. Nos pênaltis, Donadone e Serena desperdiçam. Mas o herói, mais uma vez, vai ser Goicocheia, porque ele mergulhou para pegar os dois. A Itália, que curtia o sonho de um tetracanpeonato, vai ter que atravessar o imenso pesadelo de ficar fora da final. A Argentina, que ganhou em 78, que ganhou em 86, pode chegar a um tri, não vai ter quatro titulares na final. Mas a Argentina está classificada nos pênaltis para disputar a Copa do Mundo de 1990.